Novos milionários podem surgir no ano de 2023 nas criptomonedas, a firma especialista, principalmente aqui no Brasil, galera. Eu vou mostrar pra vocês esses dados importantes. E hoje a gente vê o Bitcoin aqui, pessoal, nessa região aqui da acumulação de 16 mil dólares, né? E muita gente acha que o Bitcoin já vai acabar, vai derreter, vai lá pra 5 mil dólares, né? Muita gente que nem compra Bitcoin já tá com medo, não sei do que, né, pessoal? Mas calma, galera. É final do ano, tá tudo parado, os traders estão aí descansando, tirando aquelas férias, você também tá descansando com sua família, tirando aquelas férias. Importante você tá tirando umas férias. Então, você não tá preocupado agora nesse momento em tá comprando aí cripto, principalmente quem é investidor grande. Tá preocupado em ficar de boa, tranquilo aí e garantir suas cripto no seu bolso pro ano de 2023, que pode ser um ano muito melhor aí. Sim, pessoal, vou passar pra vocês aqui teses aqui que dizem que 2023 vai fazer novos milionários no Brasil, principalmente por causa do Bitcoin. Então, esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, é muito importante, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. O que acontece, pessoal? Inevitavelmente, podemos ter novos milionários aqui no Brasil a partir de 2023. Será que você vai ser um deles? Comente aí se você vai ser ou não. Porque evento que fez o Bitcoin transformar 12 mil reais em 1 milhão pode impactar nas criptomoedas novamente. Quem investir um valor pequeno pode ser um grupo seleto aí até o dia 31 de dezembro, aí vai carregar uma chance real de ficar milionário. Não é a Mega Sena, pessoal, é o Bitcoin. Porque o Bitcoin já fez isso, pessoal, várias e várias vezes. Ah, mas eu preciso estar comprando o Bitcoin. Calma, galera. Vou mostrar pra vocês aqui que não é só o Bitcoin que carrega hoje, né, em dia, esse cargo aí de trazer muitos milionários no Brasil. Quando o Bitcoin explode pra cima, geralmente ele leva muitas criptas. É bom você saber disso, tá? Muitas criptas elevam de valor. Então, já vamos mostrar aqui pra vocês sobre isso. Então, existe uma frase muito importante nas criptomoedas que muita gente conhece. Se você não conhece também, é bom estar conhecendo. Que a gente compra no momento em que está ali aqueles sons de canhões. Que diz assim, o sonho de canhões quando está todo mundo dizendo Não, você vai acabar. Agora já era. Todo mundo vai ficar falido. O Bitcoin vai acabar. E você vende aos sons do violino. Que diz, não, agora o Bitcoin vai ser a criptomoeda muito boa. Vai ser a criptomoeda que vai ser ali a que vai substituir muitos, muitos, muitos. Vai subir muito. Vai valorizar muito dia pra noite. Pessoal, hoje a gente só vê notícia ruim sobre o Bitcoin. Só vê que o Bitcoin vai acabar. O Bitcoin vai cair a 5 mil dólares. Que o Bitcoin não vai demorar pra subir. Vai passar no ano de 2023 estagnado. Vai chegar a 5 mil dólares. Então é bom a gente prestar atenção nisso. Porque afinal, o segredo é que você é você comprar o Bitcoin quando ele está mais barato. Pessoal, o segredo é esse. Você adquirir nesse momento. Então esse é o maior segredo. Você comprar quando está mais barato, galera. Não comprar na ganância ali no tempo que está tudo alto, tudo sobrevalorizado, tudo acima do preço. Tudo ali está valendo muito caro. Não. É você comprar quando está mais baixo. Em 2008 aconteceu o fato. O que ocorreu em 2008 foi parecido, pessoal, com o que a gente está vivendo nesse momento do mercado. Que foi o momento ali que um dos Estados Unidos teve ali a sua recessão financeira. Foi a recessão financeira e aonde o Bitcoin sofreu. E aí, falando do Bitcoin, o que pareceu mais do que um dinheiro descentralizado, mas sim como uma revolução financeira, já que não teria seu valor tributado sobre os governos de hoje. Então, embora tenha sido um momento cheio de turbulências, quem conseguiu antecipar a retomada da economia, investir aquele dinheirinho ali que tinha prontinho ali para poder ter uma valorização, havia acabado de ser criada e multiplicou o dinheiro de mais de 30 mil vezes, multiplicou seu dinheiro. Em 2008, um evento que aconteceu que está parecido agora, pessoal, com 2022. Que é esse momento aí que o mercado dos Estados Unidos ali está passando. Não chegou ainda uma recessão, tá, pessoal? Está passando por um momento difícil, tá? Na economia norte-americana. Depois teve outro evento também em 2015, pessoal, o que chamou atenção também. Com grande intensidade, ainda até maior que em 2008. E quem enxergou a oportunidade de novo, comprou lá na baixa, após o banimento da China, que fez o Bitcoin e outras criptomoedas aí somar uma quebra grande no mercado. E aí a pessoa também que acreditou, fez 20 reais valer mais do que um milhão. Isso que eu estou falando só do Bitcoin. E quem segurou o Ethereum até hoje também, por exemplo, fez uma grana grande. Então, estamos citando duas criptas aqui importantes do mercado. Bitcoin primeiro e Ethereum em segundo. Então, olhando para o longo prazo, é óbvio a gente investir hoje em Bitcoin e Ethereum, galera. É bem óbvio. Mas é o seguinte, pessoal. Se você conseguir aí ver algumas criptomoedas que estão em desconto, que estão com desconto muito bom para você, é bom você estar acumulando também. E essas criptomoedas podem fazer aí a sua valorização do portfólio do seu dinheiro muito grande. Então, se você aí está estudando algum ativo, alguma cripto aí que você acredita, pode ser uma janela da oportunidade. Eu vou passar algumas no final aqui para vocês, tá? Para vocês ficarem de olho aí que pode ter uma janela de oportunidades aí, que muita gente está correndo, tem gente que nem comprou, galera, cripto. Então, quando você vai também fazer uma análise crítica sobre criptomoedas que você quer comprar, que você quer guardar, que você quer levar para o longo prazo, primeiro, se o especialista está falando com você, primeiro você tem que saber se esse cara está comprando cripto. Primeiro você tem que saber se esse cara tem carteira. Ele tem que te provar, tá? Porque não adianta, às vezes, o cara fala, não, eu tenho uma opinião formada, eu tenho cripto. Mas ele não tem cripto. Ele só está falando ali, mas não tem. Então, prestem atenção nisso daí também, tá? Eu tenho aqui algumas cripto compradas aqui, guardadinhas, bem seguras na minha carteira aí. E eu digo para vocês que é a minha aposta para 2, 3 anos, tá? Então, o que acontece? Depois aí, de 2016, o Bitcoin se valorizou muito ali, depois que passou esse evento em 2015, e multiplicou o dinheiro 220 vezes aí, tá? Isso a gente falando de Bitcoin e Ethereum. Agora, vamos passar aqui para vocês algumas cripto interessantes que podem valorizar, sei lá, até muito mais, tá? Mas quem seguiu a recomendação aí, na época ali, de muita gente que falava, não, compre agora que vai ser bom para você ficar aí com uma graninha boa, para você passar mais uns 2, 3 anos de boa, vai fazer dinheiro. Depois vem aqui o caso da pandemia, o mesmo aconteceu em março, criptomoedas despencou junto com outras classes de ativos. Mas daí, esses problemas que foram a curto prazo, investidores e pacientes também souberam sofreram nessa hora do mercado e souberam ter aquela paciência, souberam aplicar o seu dinheiro e esperar de novo em 2021, fizeram lucros novamente, pessoal. Principalmente aqui, eles estão citando aqui, criptomoeda AXS, que é a Axie Infinity, que saiu de 50 centavos de dólar e passou para mais de 165 dólares, uma máxima histórica impressionante. Então, um pequeno investidor aí fez muito dinheiro, pegou 3.500 reais e virou mais de 1 milhão de reais. Isso aqui é fato que pode acontecer novamente. Então, não se espante que não pode acontecer o que pode. E agora, esses mesmos analistas aí que estão com essa tese, novamente dizem que o mercado 2022 aí pode ser a chave da virada, pessoal, para que extremamente aí a gente pegue a criptomoedas baratas de novo aí, depois essa correção 2022 e o evento começa o ano que vem e vai impactar diretamente um grupo específico de criptomoeda. e esse evento aí é responsável por fazer o Bitcoin transformar 12 mil investidores em mais de 1 milhão de reais, né? Vamos colocar 1 milhão de reais, pessoal. Então, muita gente que está aí comprando agora nesse exato momento, até você mesmo que pode comprar agora aí nesse finalzinho de ano, você pode fazer aí 1 milhão de reais, tá? Então, o que eu quero falar é sobre isso aqui para vocês, pessoal, que isso aqui são oportunidades do mercado que acontecem de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos. E eu vou passar esse script para vocês. Aqui tem uma... tem aqui também uma tabela para quem não sabe muito do Bitcoin, esse aqui é o Halving do Bitcoin, que é o Halving do Bitcoin, que é o Halving do que eles dizem, né? Cada vez que o Bitcoin atualiza ou faz o Halving ali, ele diminui a sua quantidade de mineração, né? Capacidade de se minerar Bitcoin fica mais difícil de você conseguir, ele fica mais escasso e ele acaba valorizando mais conforme vai passando o tempo. Então, os caras preveem que em 2023 e 2024 que vai ser o próximo Halving, né? Não é que prevê, o Halving tem tempo marcado. Então, 2024 vai ser o próximo Halving. Então, pode ter uma antecipação aí dessa alta, galera. Dessa alta que pode ser aí essa oportunidade, esse rally aí, para você conseguir aí fazer lucro, muito lucro mesmo, tá? Então, essa queda que está chegando em 2022, mostra para a gente aí algumas percentuais de lucro. Por exemplo, se você colocar 100 reais, você podia fazer 8 mil. Se você colocar 1 mil reais, você podia fazer 85 mil. 12 mil pode se tornar 1 milhão. Isso, estamos falando só de Bitcoin. E o que é previsto aí para a criptomoeda aí que a gente está falando, o Bitcoin para 2023, é a lucratividade grande, tá? É a lucratividade grande, sim. E essa escala similar que eles colocaram aqui para a gente, demonstra que essa possibilidade de fazer 1.000%, 20.000%, 30.000% é grande. Quais criptos que eu quero mostrar aqui para vocês, para vocês ficarem de olho aí? Primeiramente, você tem que ter Bitcoin e Ethereum na sua carteira. Ah, mas eu não consigo comprar tanta contínua de Bitcoin e Ethereum. Beleza. Então, eu passo alguns projetos que estão descontados. Por exemplo, temos aqui o Cardano, pessoal, está descontado aqui. Bem descontado, tá? Pode se valorizar muito, parecido com a XS, eles saem de centavos para mais de 100 dólares. Outro ativo que pode fazer o mesmo caminho, pode ser o Cardano também, pode ser centavo para mais de 100 dólares. Outro ativo aí também, bem interessante, XRP também, bem descontado o preço, tá? Inclusive, vocês podem vir no Comércio Cap e ver aqui os últimos preços que eles bateram mais alto. Por exemplo, esse que já chegou a valer 3 dólares, tá? E aí, nós temos aqui também projetos interessantes aqui como o Uniswap, tá? Temos aqui projetos interessantes como a própria aqui, ó, Chynink também, tá? Que é uma criptomoeda bem interessante, está 5 dólares hoje, mas pode, já valorizou uma época 50 dólares. Pode valer mais de 100 dólares. Então, são oportunidades que vocês têm que ficar doido. Aqui no canal temos uma lista completa com várias criptos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês um vídeo, ou no card aqui em cima, com essa lista dessas criptos, explicando mais sobre elas e a potencial de valorização que você pode ter. Então, fica ligado, se inscreve no canal e é isso aí, galera, e valeu!